Eu tenho que confessar que os fundos de oração são um pouco mais difíceis para a gente do violão e da guitarra. Mas tem sim como a gente fazer um fundo de oração na igreja preenchendo todo aquele som que parece que fica vazio quando a gente está tocando só com o violão ou só com a guitarra. Seja quando o seu tecladista faltar ou se você faz todos os papéis na igreja, hoje você vai aprender a preencher todo esse vazio que fica às vezes quando a gente está tocando sozinho. Bora para o vídeo? Mas antes eu peço um segundinho da sua atenção, porque um grande guitarrista chamado Rodrigo Ferraresi, que é citado aqui em todos os vídeos pelo seu método de guitarra intensiva. O método que vai te possibilitar de estudar em qualquer lugar domingo. Com internet ou sem internet, porque você tem a opção de baixar as aulas e já começa por aí. E aí você deve pensar, o método completo que dá para você acessar de qualquer lugar do mundo vai custar 10 mil reais por mês, né? Como é os cursos aí de hoje em dia. Mas não, o GI é acessível e você ainda pode escolher o plano que for melhor para o seu bolso, sendo que o pagamento é vitalício em qualquer um dos planos. A única coisa que muda é a diferença de anos que você vai ter acesso ao curso. Lembrando que tem o vitalício para você ficar para sempre e ainda passar para os seus filhos, para os seus irmãos, para qualquer pessoa que quiser aprender também. Eu também nem preciso falar que tem várias formas de pagamento. Por isso, além das nossas aulas aqui do canal, que é para te dar um suporte para tudo que você for fazer, o GI está aí em todos os vídeos que a gente está citando e eu não sei o que você está esperando ainda para entrar e fazer todas as aulas desse método que está ajudando mais de 6 mil alunos hoje em dia. Nas igrejas, o teclado é visto como o instrumento principal. Por quê? Porque ele é mais completo em questão de ritmo, de harmonia, de efeitos, de tudo que possa preencher o som para não ficar um vazio na hora que o pastor estiver falando e o músico estiver ali tocando por trás. Ou seja, às vezes é muito mais fácil para uma igreja chamar um tecladista, né? Para poder tocar todos os louvores, todas as músicas só acompanhando os cantores e talvez outros músicos, mas esses outros músicos às vezes nem tem nas igrejas porque só o tecladista já compra esse papel. Mas como eu falei, isso não anula o nosso instrumento para fazer esses papéis também porque a gente tem um violão e uma guitarra que são instrumentos rítmicos, melódicos e harmônicos. E hoje eu vou te passar dicas de efeitos, de afinações e de acordes que preenchem muito mais o som do que tocar alguma coisa mais convencional na hora que você estiver fazendo algum fundo de oração. Essas dicas vão salvar a sua pele, pode confiar. Fica aqui até o final que eu vou te mostrar tudo certinho, fechou? Galera, eu pensei nesse vídeo aqui como se fosse uma aula frente a frente que eu tivesse com você. Então pega o seu violão, pega a sua guitarra para você acompanhar todas as dicas tudo certinho porque esse vídeo aqui foi preparado com muito cuidado em todas as dicas para poder passar umas dicas legais e realmente funcionais para você. A primeira dica aqui que eu deixei são os acordes abertos barra com corda solta. Olha a diferença de quando a gente faz os acordes mais fechados, com as cordas mais todas apertadas assim, por exemplo, para quando eu começo a soltar essas cordas, deixando as notas que fazem parte do acorde, obviamente, ecoarem mais. Vocês vão ver a diferença de como fica em sol aqui. Foi feio? Não, não foi feio. Só que esse daqui não preencheria o som de forma alguma, sabe? Ia ficar um pouco de silêncio na troca de acordes que você fosse fazer. Por isso, agora vamos tentar fazer esses mesmos acordes, sol, ré, mi menor e dó, com outros estilos, colocando dissonância já, essas coisas para deixar as cordas mais soltas, beleza? Viu como já ficou mais preenchido o som? E o violão nem está ligado, se ele estivesse ligado com efeito de reverb ou alguma coisa do tipo, que eu vou mostrar para vocês depois, estava um som mais legal ainda do que isso, sabe? Porque os acordes já fazem toda a diferença. Aqui é um sol com sétima maior. Esse outro acorde é uma inversão de ré, com baixo em lá, pegando aqui a corda solta. Depois um mi menor sete nove. E por fim, um dó com sétima maior aqui em cima, só que com baixo também em sol. O que deixa mais peso, né? Fim tranquilos que isso daí eu vou passar um pouco mais à frente. Até se for um acorde mais simples mesmo, às vezes não precisa nem da sétima, mas uma nona que você colocar... Já faz toda a diferença, porque você deixa essas cordas mais soltas. Outra dica muito boa que eu tenho aqui para vocês são os tons que dão certo. Os tons que dá para você usar mais cordas soltas. Então eu vou passar duas dicas aqui importantes para vocês sobre tons. Os tons que dão mais certo para usar cordas soltas, na minha opinião, é o sol. Que aí você consegue fazer isso daqui que eu fiz, ó. Bastante cordas soltas. O dó também dá bastante. Você tem mais liberdade nessa parte. O mi também dá bastante. Principalmente essas duas últimas cordas dão som bonito em todos esses acordes que eu fiz. Aí é do. Lá. Si. Dó sustenido menor. Sol sustenido menor. Tudo dentro do campo harmônico. Com essas duas cordas soltas, dá certo. Até no ré dá para você se arriscar um pouco, ó. Ah, Daniel, mas aí lá eles tocam bastante em si bemol, lá bemol. Os músicos, eles têm bastante esse problema aqui no violão, porque ele é um instrumento muito complexo. E a guitarra também. Porque no teclado, imagina, as pessoas não têm um problema de tantas pestanas no teclado. Então você trocou ali a tecla que você vai tocar, continua aquele mesmo som bonito e limpo que você vê quando a pessoa está tocando em sol, em dó, igual a gente. Mas aqui tem uma diferença de que se a gente fizer um lá bemol com essas mesmas cordas soltas, olha como fica. Entendeu? Então não faz sentido a gente querer ter a mesma limpeza do som tocando nesses tons. A não ser que você faça outros shapes de acorde. Particularmente é mais bonito esse acorde aqui. Quando você está tocando em lá bemol, que é um lá bemol com nono. Só que olha já o desenho que você tem que fazer para conseguir tocar dessa forma aqui. Entendeu? Quando você tem esse conhecimento de harmonia, dá para você deixar mais bonito, ok? Mas para as pessoas que estão mais acostumadas com os acordes convencionais, como é que você vai fazer um lá bemol aqui? Não tem como. E para isso, às vezes, o capotraste ajuda. Mas como a gente sempre fala aqui no canal, não usem sol capotraste. Então vamos fazer as contas aqui. Para fazer o sol, a gente precisa de duas casas. Não, na verdade, três, né? De distância. Porque aqui tem as cordas soltas. A gente também precisa de três para fazer o lá bemol. Se o lá bemol está aqui, a gente conta três para trás. E coloca na terceira. Eu quero ir aqui na primeira casa. E escapa o traste. Aí você consegue ter aquela mesma liberdade de fazer os acordes. Essa daqui é a finalização. que fica Ré, Lá, Ré de novo, Sol, Lá e Ré. Então ela fica com um acorde aberto de Ré, né? Um acorde aberto literalmente. Você não sabe se é um acorde menor ou maior. Aí depende se você vai usar a terça menor dele aqui, por exemplo. Aí vira um Ré menor. Mas aí se você usar a maior... Uma notinha que você muda aqui... Já muda se é um acorde maior ou menor. Então eu não domino muito essa afinação, porque eu não sou acostumado a tocar. E aí eu recomendo a artistas, por exemplo, como Mauro Henrique, para você pesquisar. A próxima dica é bem simples também. O que eu pensei foi em afinar o violão um tom abaixo do convencional. Porque olha como ele fica mais preenchido também os graves nessa parte. Então é basicamente a mesma coisa que a gente fez naquela mudança de acordes lá da primeira dica. Com acordes com corda solta e tudo. E aí você vai ter que ficar ligado também com o campo harmônico, com o tom que as pessoas estiverem tocando. Mas se você estiver tocando sozinho e fazendo um fundo de oração, principalmente, é bom para você conseguir mais preenchimento no som. Olha como fica legal o... Os acordes abertos aqui com as cordas soltas. Vamos lá para a guitarra agora. A primeira dica que eu preparei aqui são os efeitos que dão certo. E um efeito que eu gosto bastante de usar nela é o chorus, né? E olha como fica legal quando você coloca aqui no captador do braço. Como fica bem preenchido o som. E outro que eu curto muito é o ambiência. O ambiência eu uso quando eu estou tocando sozinho e vou fazer um loop, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que é ambiência. O outro, conhecem esse daqui? Delay. Mas delay é para músicas mais específicas. Então imagina se você for tocar alguma coisa que tem mais guitarra, que a guitarra tem mais presença. Igual tem uma música do John Mayer que eu gosto bastante de usar o delay. Então parece que tem outras guitarras tocando comigo. Isso que é da hora de você tocar assim e sentir que tem praticamente uma banda com você. Mas você está tocando sozinho. Então a pedaleira faz essa diferença, esses efeitos. E o último aqui é o mais simples, né? O reverb. Que aí você pode juntar o reverb, por exemplo, com uma distorção. O reverb ele segura um pouco mais do som, né? Então tem músicas até do Tales que... Olha, a próxima dica que eu preparei aqui para vocês é o pedal de loop, né? Que eu já citei na dica anterior. Aí ele segura para mim, ó. Aí dá para eu fazer, por exemplo, um solo que antecede a parte que canta essa música. Ah, e no violão não dá para usar efeito? Dá. E isso deixa mais legal ainda. Sabe aquela última dica que eu fiz no violão de usar um tom abaixo? Aqui eu já coloquei um coro, já deu para ver a diferença no som do violão, né? E não tem aquela música lá do Joe Merck que eu tinha falado para vocês? Até aqui também ela fica legal. E aí óbvio que você não vai usar os efeitos de overdrive no violão, enfim, você vai usar os ambiência. Olha que legal que fica o... O que eu recomendo vocês usarem principalmente é o coro. Que é o que eu mais gosto. O Guns N' Roses usava bastante nas músicas deles, né? Que é para fazer o... Eu não falei que tinha bastante dica? Então sempre espero o melhor quando a gente for preparar algum conteúdo aqui para vocês. Fechou? Eu sempre preparo com muito carinho e cuidado, com várias dicas para nunca ficar faltando nada. E sempre tem alguma coisa que agregue realmente no seu... na sua forma de tocar. Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo que me ajuda demais. Deixa 20 likes aqui embaixo, vamos bater essa meta. Que é uma meta até que baixa para esse vídeo porque eu passei várias dicas aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho como está aparecendo aqui, ó. Porque assim o YouTube vai entender que você curtiu esse tipo de conteúdo. Principalmente dando like, se inscrevendo e comentando, né? É isso. Tamo junto e até a próxima.